Para quem estava ansioso por informações, a procuradora do município de Rolim de Moura fala sobre a anulação do concurso público da prefeitura de Rolim de Moura de abril de 2020 e o que deve acontecer a seguir. A sentença proferida pelo juiz da primeira vara, Cível, trouxe a nulidade. O município já tomou ciência da decisão, renunciou ao prazo de recurso. O que temos a dizer à população é que o procedimento ainda se encontra com prazo recursal para as demais partes, porque não era só o município envolvido, nós tínhamos a empresa. As partes, as pessoas que estavam na administração à época. Então o procedimento envolve várias partes. O município por si só já tomou ciência, já renunciou a esse prazo e está aguardando o prazo das demais partes, para que essa decisão transite julgado ou não. E para quem espera receber de volta o valor das inscrições, é necessário esperar um pouco mais, como explica a procuradora. Fizemos um levantamento, nós tivemos 14.419 inscritos. Já foi solicitado, nós já temos o relatório de todos esses inscritos. E nós já fizemos reuniões e estamos aí com a equipe de TI, juntamente com a equipe contábil, fazendo um levantamento de que forma nós vamos fazer essa devolução. Todos vão ser ressarcidos, independente do valor, independente da inscrição. Todavia nós precisamos, como é um número muito elevado de pessoas, nós precisamos de uma forma mais prática, mais acessível. Uma plataforma, de repente, digital, para essas pessoas inserirem os dados e a gente conseguir aqui confrontar e já realizar o PIX ou transferência, para que não haja necessidade da vinda da pessoa até o município ou até a prefeitura para essa finalidade. Então, nós estamos com uma equipe já trabalhando com essa plataforma para a gente poder, brevemente, levar a todos os inscritos como eles vão fazer para dentro do nosso site mesmo poderem ter ali as inscrições para devolução do seu valor. Porém, tem uma boa notícia aos concurseiros de plantão. A procuradora avisou que deve ser anunciado, em breve, um novo concurso para o município de Rolim de Moura. O levantamento para esse concurso, que estava suspenso desde 2020, ele foi feito em 2019. O processo administrativo foi aberto em 2019. Para se fazer um concurso público é necessário um estudo. Um estudo técnico, um levantamento na administração em todos os cargos, aqueles cargos que estão vagos, seja por aposentadoria ou até pelo servidor ter pedido demissão. Todos esses cargos, eles pretendem ser preenchidos. Nós vamos fazer de que forma? Iniciando agora, já fizemos reuniões, já tem uma equipe iniciando os levantamentos, porque a realidade desse concurso não é a mesma de hoje. Se passaram aí três anos praticamente, e o município pretende sim já iniciar um novo procedimento para um concurso público. Claro, vai levar um certo tempo, porque nós vamos iniciar o levantamento, contratação de empresa, para daí vir a publicação do edital com as vagas. Mas o concurso vai ser realizado assim que todo esse procedimento legal estiver aí concretizado.